Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo do Wesley Safadão Fazendo showzaço na vaquejada em Carualu, em Pernambuco Bora sim, bora curtir e acompanhar como é que foi esse showzaço Valeu! Vai, 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 vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?